Como construir um novo hábito Sua vida hoje é essencialmente a soma de seus hábitos Quão em forma ou fora de forma você está é resultado de seus hábitos Quão feliz ou infeliz você é, é um resultado de seus hábitos Quão bem sucedido ou mal sucedido você é, também é um resultado de seus hábitos O que você faz repetidamente, ou seja, o que você gasta tempo pensando e fazendo todos os dias acaba formando a pessoa que você é as coisas em que acredita e a personalidade que retrata A única forma de melhorar é formar novos hábitos Como você faria isso? Acontece que existe uma estrutura útil que pode facilitar a adesão a novos hábitos para que você possa melhorar a sua saúde, seu trabalho e sua vida em geral Hoje vou falar como construir um novo hábito Peço que você deixe seu like logo agora no começo, porque isso ajuda muito o canal Como construir um novo hábito Este é o seu guia de estratégia De acordo com pesquisadores da Duck University, os hábitos representam cerca de 40% de nosso comportamento em um determinado dia Entender como construir novos hábitos e como funcionam os atuais é essencial para progredir na saúde, na felicidade e na vida em geral Há muita informação por aí e a maioria não é muito simples de digerir Para resolver esse problema e dividir as coisas de maneira muito simples Trarei este guia de estratégia sobre como construir novos hábitos que realmente duram Número 1 Comece com um hábito incrivelmente pequeno Leo Babalta disse Faça com que seja tão fácil que você não consiga dizer não Quando a maioria das pessoas luta para construir novos hábitos, elas dizem algo como Eu só preciso de mais motivação ou gostaria de ter tanta força de vontade quanto você Esta é a abordagem errada A pesquisa mostra que força de vontade é como um músculo Ele fica cansado conforme você o usa ao longo do dia Outra maneira de pensar nisso é que sua motivação flui e reflui Ela sobe e desce O professor de Stanford, PJ Fogg, chama isso de onda de motivação Resolva esse problema escolhendo um novo hábito que seja fácil o suficiente Para que você não precise de motivação para fazê-lo Em vez de começar com 50 flexões por dia, comece com 5 flexões por dia Em vez de tentar meditar por 10 minutos por dia, comece meditando por 1 minuto por dia Facilite o suficiente para que você possa fazê-lo sem motivação Número 2 Aumente seus hábitos de maneira muito pequenas Jim Rowe diz O sucesso consiste em algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias Enquanto o fracasso é simplesmente alguns erros de julgamento repetidos todos os dias As melhorias de 1% são surpreendentemente rápidas O mesmo acontece com quedas de 1% Em vez de tentar fazer algo incrível desde o início, comece pequeno e melhore gradualmente Ao longo do caminho, sua força de vontade e motivação aumentarão O que tornará mais fácil manter seu hábito para sempre Há poder em pequenas melhorias e ganhos lentos É por isso que a velocidade média produz resultados acima da média É por isso que o sistema é maior que a meta É por isso que dominar seus hábitos é mais importante do que alcançar um determinado resultado Número 3 A medida que você cresce, divida os hábitos em partes Se você continuar adicionando 1% a cada dia Verá que está aumentando muito rapidamente em 2 ou 3 meses É importante manter cada hábito razoável Para que você possa manter o ímpeto e tornar o comportamento mais fácil possível de realizar Seu objetivo é praticar 20 minutos de meditação Dividam em dois segmentos de 10 minutos no início Está tentando fazer 50 flexões por dia? 5 conjuntos de 10 podem ser muito mais fáceis Número 4 Ao escorregar, volte ao caminho rapidamente Kelly McGonigal disse A melhor maneira de melhorar seu autocontrole é ver como e por que você perde o controle Os melhores executantes cometem erros e saem do caminho como todo mundo A diferença é que eles voltam aos trilhos o mais rápido possível A pesquisa mostrou que perder o hábito uma vez não importa quando ocorra Não tem impacto mensurável no seu progresso a longo prazo Em vez de tentar ser perfeito, abandone sua mentalidade de tudo ou nada Você não deve esperar falhar, mas deve planejar o fracasso Reserve algum tempo para considerar o que impedirá que seu hábito aconteça Quais são algumas das coisas que podem atrapalhar você? Quais são algumas emergências diárias que provavelmente o tirarão do curso? Número 5 Seja paciente Atenha-se a um ritmo que você pode sustentar Aprender a ser paciente é talvez a habilidade mais crítica de todas Você pode fazer um progresso incrível se for consistente e paciente Se você está adicionando peso na academia, provavelmente deve ir mais devagar do que pensa Se você está adicionando chamadas de vendas diárias à sua estratégia de negócios Provavelmente deve começar com menos do que espera lhe dar Se deseja poupar, deve adicionar menos dinheiro à sua poupança Para não sentir que precisa daquele dinheiro neste momento Paciência é tudo Faça coisas que você possa sustentar, mesmo que seja a conta gotas Novos hábitos devem parecer fáceis, especialmente no começo Se você permanecer consistente e continuar aumentando aos poucos, seu hábito se sustentará Agora, se aumentar a ponto de ficar difícil de mantê-lo Provavelmente você desistirá Isso sempre acontece Se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira Curta, comente, compartilhe Se você não for inscrito, inscreva-se Muito obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau